Eu sou Isabela Uma festa maravilhosa como essa, num lugar maravilhoso como esse É realmente pra guardar pra sempre na memória Eu amo esse salão Já não é a primeira vez que eu faço a festa aqui Espaço aconchegante, bonito Tem tudo que os pais precisam, a família precisa pra um evento legal A gente se sente em casa, então eu recomendo Eu sou Isabela Opa, demais, demais, demais Gosto muito baquinho Como tá lindo, né? As pessoas, olha só, todo mundo curtindo muito a festa Que a gente fez com muito carinho, muita atenção É uma felicidade imensa fazer aqui nesse salão Essa infraestrutura que tem aqui, né? Então eu fico muito feliz Eu sou Isabela Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau